Vamos lá, aula 5, base. Então, vamos discutir a definição de base e ver alguns exemplos. Uma tripla ordenada de vetores, estou chamando agora aqui de E1, E2, E3, Li, chama-se base de V3. Então, o que é uma base de vetor? Uma base de V3, basta considerar três vetores Li. Então, eu posso denotar aqui B como sendo essa tripla, E1, E2, E3. E essa tripla vai ser uma base simplesmente se eles forem Li. Se eles forem Li, vou chamar eles de base. Então, três vetores Li constituem uma base para o espaço de todos os vetores. Todo vetor U de V3 pode ser escrito como U igual a α1E1 mais α2E2 mais α3E3. onde os α1, α2 e α3 são unicamente determinados e chamados as coordenadas de U na base B. Esse fato é uma consequência da proposição da aula anterior. Na aula anterior, tínhamos uma proposição que afirmava que se U, V, W, Li, então, eles geram o espaço V3, ou seja, todo o vetor de V3, estou chamando de U aqui, pode ser escrito como uma combinação linear de 1, E2, E3. E os coeficientes da combinação linear α1, α2, α3, estou chamando aqui de coordenadas de U nessa base que eu estou chamando de B, ok? A única novidade aqui é o unicamente. Então, esses α1, α2 e α3, essas coordenadas, o coeficiente dessa combinação linear, as coordenadas do vetor U na base B, constituída por E1, E2, E3, são únicos, unicamente determinadas no sentido que vamos discutir aqui agora. Então, B, E1, E2, E3, uma base, ou seja, três vetores Li, considere U um vetor. Então, já sabemos que podemos escrever U como uma combinação linear de E1, E2, E3. α1, α2, α3, chamamos de coordenadas. Ou, se olharmos para a combinação linear, os coeficientes da combinação linear. Se olharmos em referente à base, falamos que são α1, α2, α3 as coordenadas do vetor U na base B, que é E1, E2, E3, tá? Falar que eles são unicamente determinados é falar que eles são únicos. Únicos nesse seguinte sentido, que se eu escrever U como uma combinação linear de E1, E2, E3 com coordenadas α1, α2, α3, ou coeficientes α1, α2, α3, e escrever U como uma outra combinação linear B1, E1, B2, E2 mais B3, E3, de fato, essa outra não é outra, né? Os coeficientes têm que ser iguais. Só existe uma maneira de eu escrever o vetor U com uma combinação linear de E1, E2, E3. Uma maneira significa que as coordenadas α1, α2, α3 são unicamente determinadas, são únicas. Se existisse uma outra maneira de escrever aqui B1, E1, B2, E2, B3, E3, então, de fato, essa outra maneira não é outra maneira, é a mesma maneira, né? Os coeficientes têm que necessariamente ser iguais. E como é que a gente demonstra isso? Da seguinte maneira, ó. U é igual... Suponha, então, que U é escrito como essa combinação linear de E1, E2, E3 com coeficientes α1, α2, α3, porém, que U também é igual a essa outra combinação linear com coeficientes β1, β2, β3. Uma vez que U é igual a essa combinação ou igual a essa outra combinação, igualamos essas duas combinações, então. Então, temos aqui, ó, as duas combinações iguais, α1, E1, α2, E2, α3, E3, igual a β1, E1, β2, E2, mais β3, E3. Eu posso fazer essa igualdade, porque, a princípio, elas são iguais aqui, tá? Uma vez que eu tenho essa igualdade, o que eu posso fazer? Eu posso passar todos os elementos para cá, reordenar, de maneira a escrever α1 menos B1, α1 menos β1, E1, mais α2 menos β2, E2, mais α3 menos β3, E3, igual ao vetor nulo. Pego, então, esses elementos daqui, passo para lá e ordeno, organizo, propriedade da soma de vetores e da multiplicação escalar. Posso escrever, então, essa igualdade dessa outra forma. Mas o que é essa outra forma aqui? E1, E2, E3 é uma base. Se é uma base, são vetores LI. α1, β1, α2 menos β2, α3 menos β3, e esses elementos aqui são escalares. Então, eu estou escrevendo E1, E2, E3 com uma combinação linear nula, com coeficientes α1 menos β1, α2 menos β2, α3 menos β3. mas, como eles são LI, vimos na aula anterior que, se eles são LI, isso só é possível se esses coeficientes forem nulos. Ou seja, se três vetores E1, E2, E3 são LI, a única maneira de escrevê-los com uma combinação linear nula é se os coeficientes da combinação linear também forem nulos. Ou seja, então, α1 menos β1 tem que ser zero, α2 menos β2 tem que ser zero, α3 menos β3 tem que ser zero. Daqui, a gente conclui, então, que α1 é igual a β1, α2 igual a β2, α3 igual a β3. Então, de fato, não existe duas maneiras de escrever o U como combinação de E1, E2, E3, só existe uma. Então, é nesse sentido que eles são univocamente determinados. Então, revisão. B igual a E1, E2, E3, três vetores LI em V3 é o que chamamos de base, que eu estou chamando de B a base, denotando por B. Então, três vetores LI é a base, eu estou chamando de E1, E2, E3. Todo vetor U é escrito de forma única como uma combinação linear desses vetores da base. Então, U é escrito como α1, E1, mais α2, E2, mais α3, E3, e α1, α2, α3 são únicos. Uma anotação que nós utilizamos, então, é que U é igual a α1, α2, α3, mais parênteses, subíndice B. Então, estou me escrevendo na forma de tripla ordenada B. Aqui é os coeficientes, é as coordenadas dessa combinação linear, as coordenadas de 1 na base B. Então, como U é unicamente determinada, a gente pode olhar para ele em função das coordenadas dele na base B. O importante aqui destacar é que a ordem importa. Então, α1, α2, α3 são as coordenadas de 1 na base B, e a base B é dada por E1, E2, E3. A ordem que está constituído E1, E2, E3 é importante. No seguinte sentido, E1 é o primeiro elemento da base, E2 é o segundo e E3 é o terceiro. E, dessa forma, então, α1 é a primeira coordenada, α2 é a segunda coordenada, α3 é a terceira coordenada. Se você permutar algum desses vetores aqui, E1, E2, E3, o que você obtém é outra base, porque ainda assim vão ser vetores LI. Mas aí as coordenadas também trocam de lugares, também ficam permutadas. Então, a base, quando olharmos para a base, são três vetores LI, mas a ordem é importante. se invertermos ou trocarmos, permutarmos esses vetores, você está trocando de base. E olha só que interessante. Se considerarmos uma base B fixa agora, podemos olhar para os vetores somente através das coordenadas. Então, por exemplo, se escrevermos um vetor na base B com coordenadas A1, A2, A3 e um outro vetor na base B com coordenadas B1, B2, B3, somarmos esses vetores e somarmos as correspondentes coordenadas. multiplicar por um escalar um vetor A1, A2, A3 na base B é multiplicar por um escalar cada coordenada. Ou seja, então, ao considerar uma base, nós podemos olhar para as coordenadas dos vetores nessa base e estamos fazendo soma e multiplicação escalar de vetores simplesmente olhando para as coordenadas dos vetores nessa base. Então, olha só, uma base fixada deu uma estrutura para o espaço B3 de maneira que nós estamos fazendo soma e multiplicação escalar somente olhando para os elementos dessa base. E é bem fácil ver isso, porque, olha, então, fixa a base B, E1, E2, E3. Então, o que é uma base? Três vetores LI. Então, imagina a possibilidade de base que você pode considerar no V3 conforme for conveniente. Então, fixa uma aqui, estou chamando de E2, E3. Então, escrevo o vetor aqui, A1, A2, A3. Perceba que eu não estou nem falando o nome de vetor, eu só estou considerando já as coordenadas. Como elas são únicas, isso caracteriza um vetor no V3 de forma única. esse aqui é outro vetor. Então, somá-los, eu quero mostrar que somar esses vetores é igual eu somar as respectivas coordenadas. Bom, então, o que é isso aqui? Nada mais é, então, do que A1, E1, A2, E2, A3, V3. Porque o que significa isso daqui? A1, A2, A3, índice B. É que o vetor é escrito como uma combinação linear dos vetores E1, E2, E3, onde os coeficientes da combinação linear é A1, A2, A3. Ou seja, isso aqui é A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3. Então, está aqui, esses três primeiros. Isso daqui é a mesma coisa, B1, E1, mais B2, E2, mais B3, E3. Então, a soma desses três vetores aqui da base dá esse vetor aqui. Da mesma forma para o segundo. Uma vez que a gente escreveu dessa forma, nós ordenamos, usamos a propriedade comutativa, e, de maneira a escrever A1, E1, B1, E1, estamos juntando aqui, E1, E2, E3. Usamos a propriedade distributiva, então, A1, mais B1, E1, A2, mais B2, E2, A3, mais B3, E3. Isso aqui, então, nada mais é, olha, E1, E2, E3, eu estou escrevendo os números A1, mais B1, A2, mais B2, A3, mais B3 como coordenadas de um outro vetor em função do E1, E2, E3. Então, isso aqui é o vetor A1, mais B1, A2, mais B2, A3, mais B3 na base B. Com um pouquinho de paciência, reflita, então, sobre essa demonstração e faz como exercício o 2. Uma vez que você entendeu o 1, o 2 vai vir facilmente. Então, vamos fazer exemplo. Olha só como fica fácil agora manipular vetores, somar vetores, uma vez que uma base está fixada. Então, se eu tenho o vetor U dado por essa expressão, menos 1, 2, 0, V, 3, menos 3 e 4, então, eu tenho o vetor U, V, agora o vetor U fica bem caracterizado nessa base B, porque eu só posso dar as coordenadas já o suficiente. Então, vou fazer aqui algumas operações. Por exemplo, U mais V, é só somar com coordenada a coordenada. As primeiras coordenadas com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Então, isso fica menos 1 mais 3, 2 menos 3, zero mais 4, 2 menos 1, 4. Então, essa é a soma do vetor U mais V. Posso fazer, por exemplo, 3 vezes U, multiplicar U pelo escalar 3. Então, é só multiplicar as respectivas coordenadas. Então, U é dado por essa expressão, menos 1, 2, 0. Então, é multiplicar cada coordenada por 3. 3 vezes menos 1, 3 vezes 2, 3 vezes 0. E obtemos, então, aqui o vetor 3U, que é menos 3, 6 e 0. Podemos fazer, por exemplo, U mais 2V. Então, pegamos aqui o U, mas multiplicamos, então, 2V, cada coordenada do V por 2. Obtemos, então, 6 menos 6 e 8. Somamos, então, agora aqui, as respectivas coordenadas, menos 1 mais 6, 2 menos 6, 0, 8. Então, o resultado é 5 menos 4, 8. Então, olha só que interessante. Somamos e multiplicamos por escalar vetores somente manipulando as coordenadas da base. É isso que afirmou, que afirma, o teorema anterior, a proposição anterior afirma que isso é possível e pode ser feito dessa forma simples. Da mesma forma, a simplicidade continua para decidirmos as propriedades geométricas L, I, L, D, paralelismo e se eles são coplanares. Então, por exemplo, olha só. O vetor U igual a 1B1C1 na base B, o vetor V igual a 2B2C2 na base B. Então, se eles estão escritos na mesma base, a base B está fixada, então, eu decido se eles são LIs simplesmente observando se essas coordenadas são proporcionais. Proporcionais aqui significa, de mesma constante. Ou seja, se existe um número que eu multiplico as três coordenadas do vetor U e eu obtenho as coordenadas do vetor V, então, eles são proporcionais. É isso que significa proporcional aqui. Então, nesse caso, eles são LD. Então, olha só. Uma vez que os vetores são dados através das coordenadas, decidir se eles são LD, basta observar se existe uma proporcionalidade entre as coordenadas. Nesse caso, se for a mesma constante. Ou ainda, que é uma forma equivalente, é fazer esses determinantes aqui de ordem 2 e os três têm que dar zero simultaneamente. Então, é só montar os determinantes A1, B1, A2, B2. Isso tem que dar zero. A1, C1, A2, C2. Tem que dar zero. B1, C1, B2, C2. E tem que dar zero. Se os três derem zero simultaneamente, significa, então, que os vetores U e V, que o par ordenado constitui pelo vetor U e V, é LD. Eles são paralelos. Da mesma forma, temos um critério para três vetores. Eles são LD, se é somente C. Se você escrever os três vetores como uma matriz, onde as linhas são as coordenadas, A1, B1, C1, está vendo? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Se você escrever essa matriz, essa barrinha em pé significa o determinante. Se o determinante for nulo, então, eles são LD. Como o LI é o contrário de LD, para verificar que três vetores são LI, basta fazer que esse determinante seja diferente de zero. Para verificar que dois vetores são LI, basta que eles não sejam proporcionais ou que pelo menos um desses três determinantes seja não nulo. A demonstração desse fato é consequência imediata das propriedades determinantes e as proposições sobre paralelismo e as proposições da aula anterior. Por exemplo, se dois vetores são LD, então, 1 é igual a um múltiplo, um escalar vezes o outro. Proposição de aulas anteriores. Mas, então, é o que está falando aqui, são proporcionais para uma mesma constante. E é equivalente, se dois vetores são proporcionais, o determinante, se as colunas ou as linhas das matrizes são proporcionais, então, o determinante dá zero. Aqui, então, a demonstração desse fato é consequência das propriedades de determinante. O que é interessante aqui é que ele dá um critério bem simples para a gente decidir se os vetores são LD ou LI quando esses vetores são dados em função de uma base. Vamos ver, por exemplo, exemplos. Vamos ver exemplos disso. É só uma observação, quando omitimos o índice B, significa que eles estão sempre em uma mesma base. Então, esse exemplo aqui, o exemplo 1, fala verifique que U é igual a 3, 10, 11, V é igual a 4, 7, menos 1, são LI ou LD. Então, aqui não apareceu o índice B, fica entendido, então, que eles estão escritos em uma mesma base. Tem uma base fixada, e 3, 10 e 11 é a coordenada de U nessa base. 4, 7, menos 1 são as coordenadas de V nessa mesma base que está fixada. Então, como é que a gente decide se esses dois vetores são LI ou LD? Perceba que agora não tem desenho nenhum. É puramente algébrico. U está dado em função dessa coordenada, V está dado em função dessas coordenadas. Eu nem sei quem é a base. É uma base fixada, arbitrária. Então, eu não consigo fazer desenhos a princípio. Aqui, eu não sei quem é essa base. Então, é puramente algébrica. Ainda assim, eu consigo decidir se eles são paralelos ou não. Olha só que interessante. E é bem simples. Basta que, nesse caso, basta ver que não existe uma proporcionalidade. Não existe um número. Pense, existe um número que eu multiplico 3, 10 e 11, o mesmo número, que eu multiplico esses três números ao mesmo tempo. Então, tem que existir um número, K, por exemplo, que eu multiplique 3, 10 e 11 e o resultado seja 4, 7 menos 1. Se você pensar um pouco, você vai ver que não existe. E provar matematicamente que não existe é fazer. Divide, então, coloca em cima 3, 10, 11, embaixo 4, 7 menos 1. Você vai ver que não é igual. Não é igual a essas frações. Não são frações equivalentes. Então, não existe esse número. Isso é matematicamente. Usando o teorema, lembra? Vou voltar no teorema. O teorema, para mostrar o que eles são, se eles são LD, esses três determinantes têm que dar zero. 2 por 2 aqui. São dois vetores, por exemplo. Para CLI, basta que um desses determinantes seja diferente de zero, que é uma negação do outro. Então, basta ver, por exemplo, que 3, 10, 4 e 7 é diferente de zero. E como é que a gente faz o determinante 2 por 2? O determinante da matriz aqui, 2 por 2, a gente multiplica essa primeira diagonal, então, 3 vezes 7, menos a multiplicação da outra diagonal, 4 vezes 10. 3 vezes 7 menos 4 vezes 10. Você não precisa nem pensar na conta, só ver que dá diferente de zero. E é o suficiente para a gente concluir que eles são LI. Porque para CLD, os três têm que dar zero. Como 1 deu diferente de zero, os três determinantes, formados pelas coordenadas dos dois vetores. Como um determinante é diferente de zero, já podemos concluir que são LI. Então, veja só, um critério bem simples para decidir se dois vetores são LI ou LD quando eles são dados em função de coordenadas, quando eles são dados em função de uma base. Vamos, então, para um exemplo com três vetores. O vetor U é igual a 1 menos 1, 2. V é igual a zero, 1, 3. E W é igual a 4 menos 3, 11. São LI ou LD. Como é que a gente decide? Três vetores, coloca na matriz. Forma uma matriz onde as linhas da matriz são as coordenadas desses três vetores. Está aqui, 1 menos 1, 2. 0, 1, 3. 4 menos 3, 11. E calcula o determinante. E vai ver que, nesse caso, o determinante dá zero. Então, eles são LD. Então, como o determinante dá zero, eles são LD. Eu acho que eu vou fazer esse determinante à parte para relembrar como é que faz esse determinante. Então, eu vou fazer aqui à parte esse determinante para relembrar. Se você não lembra como é que faz a regrinha para esse determinante. Então, deixa eu ver lá quem é. 4 menos 3, 11. Vou dar uma conferidinha para ver se eu não copie nada errado. 1 menos 1, 2. 0, 1, 3. 4 menos 3, 11. 1 menos 1, 2. 0, 1, 3. 4 menos 3, 11. Então, é isso. Como é que eu faço, então, esse determinante? Vou relembrar aqui. Então, quando é a barrinha vertical, significa que é o determinante. Tem dois jeitos de fazer. Eu, por exemplo, vou fazer a expansão da seguinte maneira. O que eu faço? Eu copio aqui do lado as duas primeiras colunas. Então, eu vou repetir aqui a coluna 1, 0, 4. Vou repetir a segunda coluna. Menos 1, 1, menos 3. Repetir a segunda coluna. Agora, eu multiplico as três primeiras diagonais. Então, essa é a diagonal principal. Então, eu tenho 11 vezes 1, vezes 1, dá 11. Ok? Menos 1, 3 e 4. Ou seja, 3 vezes 4, 12. Com menos 1, menos 12. Tá? Multiplico aqui a terceira diagonal. Então, eu tenho 2, 0, menos 3. 2 vezes 0, 0. 0 vezes menos 3, também 0. Tá? Então, do lado de cá, eu obtive 11 menos 12, que dá menos 1. Agora, eu vou fazer as outras do outro lado. Então, eu venho aqui na diagonal. Então, isso fica 4 vezes 1, dá 4. Vezes 2, 8. Vou para a segunda diagonal. Tá? 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 3, menos 9. E esse aqui tem 0, já 0, né? Menos 1 vezes 0, 0. 0 vezes 11, 0. Então, do lado de cá, a gente soma aqui, dá 8. Menos 9, menos 1. Então, como é que é o determinante? O determinante agora é o que está do lado direito. 8, menos 1, menos o que está do lado esquerdo. Deu menos 1 também. Então, é menos menos, tá? Então, o menos é da fórmula do determinante, menos 1 que deu aqui. Então, isso fica igual a menos 1, mais 1. Menos 1, mais 1 é 0. Opa, então, o determinante deu 0, significa que, né? Aqui, o determinante deu 0, significa, então, que esses três vetores são LD. Simples assim. Dados os três vetores em uma base, né? Dadas as coordenadas desses três vetores, para decidir se eles são LI ou LD, faz esse determinante. Determinante deu 0, LD, diferente de 0, LI. Isso é o que nós estamos usando o teorema, né? Então, vimos na aula de hoje a noção de base, três vetores LI. É uma base do espaço V3. Vimos exemplos e a propriedade sobre como decidir se esses vetores são LI e LD usando as coordenadas. Então, obrigado. Até a próxima aula.